A demissão do general GD do Gabinete de Segurança Institucional é a chave da caixa preta da intentona de 8 de janeiro. Sobre o GSI, pesa a suspeição de haver facilitado a entrada dos golpistas na Praça dos Três Poderes. Aliás, esta hipótese colaboracionista foi levantada pelo próprio presidente Lula, que dias após o golpe abortado, numa reunião ministerial, suspeitou do deliberado corpo mole da polícia e dos militares na segurança dos palácios federais. Num primeiro momento, a oposição tentou a narrativa dos infiltrados. Em seguida, veio a pressão para a criação da CPMI, pressão que cresceu à medida que o governo se opunha à citada comissão. Não interessa ao governo uma comissão de inquérito, porque uma CPMI, nesta fase de construção da governabilidade, poderia travar a tramitação da nova âncora fiscal e da reforma tributária fundamentais para a reconstrução do país. Mas que venha a CPMI. Ela não interessa ao governo, mas será bem pior para a oposição que patrocinou o golpe fracassado de 8 de janeiro. Falei e está falado.